E no campo do estádio Albertão, mais um confronto no Piauiense Sub-17. O embate entre o Piauizão Vibrante e a equipe Barreirinha encerrou a segunda rodada da competição que vem movimentando a base na modalidade. E com bola rolando, o Enxugarrato iniciou dando o tom da partida. Se impôs e ditou o ritmo de jogo, tanto que nem precisou de muito tempo para André Júnior fazer um golaço e abrir o placar para o Piauí. Em seguida, Daniel não perdeu tempo e escolheu o meio do gol do Barreirinha. Sem a menor possibilidade da defesa do goleiro Lucas, que aceitou o gol do Enxugarrato. Com passes errados e sem afinação em campo, a equipe Barreirinha estava perdida e sem representar perigo em campo. Tanto que na bobeira da defesa, Pedro Lucas aproveitou e deu de presente a bola para Emerson marcar o seu na partida. Fim de primeiro tempo, Piauí 3, Barreirinha 0. E na volta do intervalo, o Piauizão Vibrante sem pressa, depois de ter construído um bom resultado no primeiro tempo, segurou o jogo optando por fazer mais toques de bola, além de um jogo mais recuado. E sem precisar se defender tanto, o Barreirinha saiu para o jogo. Buscou, bloqueou importantes lances, mas esbarrou na dificuldade de finalizações. Até que um lance de mão sacramentou o resultado, com Isaac cobrando e convertendo em mais um gol para o Piauí. Desencantando em campo, depois de uma cobrança de escanteio, a resposta do Barreirinha veio dos pés de Bruno, que marcou o seu na partida. Fim de jogo, Piauí 4, Barreirinha 1. O Piauí mostrou a equipe de qualidade, jogadores diferenciados e futebol é assim. Quando acerta, acerta o conjunto, acerta o time. Então o Piauí está de parabéns aos atletas, está de parabéns à diretoria. E vamos dar sequência, né? Já tem o jogo líder, a posição de líder. Com certeza o Piauí vem mais focado e mais forte para esse jogo contra o craque. Fui feliz em abrir o placar no jogo. Estava um jogo pegado, um jogo movimentado, mas graças a Deus me abençoou com o gol. E a equipe também ajudou, uma equipe fantástica, com companheiros excelentes. E a gente saiu na frente do placar, conseguiu abrir mais gols e conhecemos a partida para sair com a vitória. E agradecer a Deus por tudo. Foi um gol de uma jogada espetacular, né? A equipe ajudou muito e só tenho a agradecer primeiramente a Deus e segundo a equipe. E a partir de agora? A partir de agora, treinar para jogar domingo e com o Faneu sair com a vitória. Foi bom assim o meu lateral, tocou no primeiro pau. Toda vez que treino nós fazemos isso aí também. Aí saiu o gol, assim, foi o segundo da partida e para ajudar o meu time em tudo, Piauí. Achamos um pênalti ali no final do jogo e eu pude ajudar a equipe a fechar o quarto gol. E graças a Deus, classificar para a próxima fase. Agora a gente está domingo para a briga contra o craque, para a primeira posição, para saber quem não pegar nas quartas de finais.